Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com ele a um de cor A reputação vai estar com ele a um de cor A reputação vai estar com ele a um de cor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal